Todo mundo na lama Todo mundo parece, carece demais Veira para um B da primeira vez Veira para um B da segunda vez Veira para um B da terceira vez Ninguém vai se quebrar A mim parece, que carece, que carece, que carece amanhecer A mim parece, que carece, que carece amanhecer Veira para um B da primeira vez Veira para um B da segunda vez Veira para um B da terceira vez Ninguém vai se quebrar A mim parece, que carece, que carece, que carece amanhecer A mim parece, que carece, que carece amanhecer A mim parece, que carece, que carece amanhecer Todo mundo na lama!